E se a titanoboa resolvesse encarar o megalodon? A titanoboa, uma cobra extinta que viveu há uns 60 milhões de anos, e o megalodon, o tubarão pré-histórico rolezudo que habitou nossos mares há uns 23 milhões de anos. Já dá pra perceber que essas criaturas viveram em épocas diferentes, né? Mas vamos supor só por diversão que esses dois bichos se encontrassem num embate épico. O megalodon era tipo o ogro do oceano, considerado o maior tubarão do mundo. Podia chegar a uns 18 metros de comprimento. Já a titanoboa, essa cobra enorme, conseguia chegar nos 15 metros de comprimento e pesava mais de uma tonelada. Considerando as características físicas dos dois, é bem possível que o megalodon teria uma bela vantagem no meio aquático. Velocidade, tamanho, dentes afiados e força muscular, o tubarãozão seria uma ameaça pra lá de desafiadora para a titanoboa, derrubando ela como um gigantezão. Mas quem sabe, né? No fundo do mar, loucuras podem acontecer.